Hello! Lembranças de Natal! Olha só, o seu Mega Drive 3 está aqui na Nacional TV, com preço bem especial, eu estava trocando os lados. Bom, preço 280. Em 4 iguais sem juros, ou em 3 iguais sem juros e sem entrada. Mega Drive 3 com o Sony. É, para o seu filho e para você, eu sei, viu? Aqui o som, olha que som da Aiva que você vai encontrar aqui na Nacional TV. Tem duplo deck, CD, tem até carrossel, não tem esse? Isso, CD para 3 discos. 3 discos. Acompanhe as caixas Surround, 50 watts RMS para o canal. São poucas peças, seu lançamento está saindo R$ 1.700,00 em 4 vezes iguais sem juros, ou 3 iguais sem entrada. Você merece esse presentão, viu? Receiver da Kenwood, que você vai encontrar aqui na Nacional TV, com preço também muito especial. Um som absurdo. Bom, deu para sentir, né? Esse receiver tem controle remoto do Surround ProLogic, está saindo R$ 929,00 na troca, R$ 999,00 na venda. Em 4 vezes iguais sem juros. Faltou eu mostrar, olha, o controle remoto daquele que a Aiva que mostrou no começo, olha. Ah, tá certo, olha que baita controle remoto, hein? Vai dar o preço aqui do Kenwood também, o Double K7 deck? Podemos passar R$ 680,00 o Double K7, na troca R$ 739,00 na venda, também 4 vezes sem juros. Agora, vamos voando para cá mostrar a linha branca para você, toda a parte de linha branca e promoção especial na lavadora? É, lavadora de roupa Evolution, está saindo R$ 720,00 na troca, em 4 vezes iguais, sem entrada. Cheque para daqui 15 dias, ou se não, 3 sem entrada e sem juros. Microondas, refrigeradores, fogões, tudo você vai encontrar aqui na Nacional TV e com preço bem especial também e com várias formas de financiamento. Agora, vamos mostrar o tanquinho, tanquinho sugar também na promoção, olha o presente da mamãe aqui, quanto? Tanquinho sugar em 4 vezes iguais, está saindo R$ 140,00, 4 de R$ 35,00. E tem estoque para te atender e tem qualidade nos produtos, inclusive nos usados, muita qualidade, porque é tudo revisado com garantia. Você faz tudo da sua casa, compra, vende, troca, 915-7888, ou então, Silva Buena 1287 no Ipiranga, Shopping Centenote, Shopping Jardim Sul, com horários diferenciados agora no final do ano. Todas abrem de domingo a domingo, inclusive as de shopping, até meia-noite. Então, ligue para colher a informação sobre horários e formas de pagamento. Nacional TV.